E aí Nós estamos aqui nessa mesa reunidos em prol de estudar a tua palavra, te peço discernimento que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos auxiliar nos dando entendimento, assim como aquele homem Ó filho da vida e compaixão de mim, nós oramos, Senhor insistentemente para tu curar o calçamento naquela uterice para o Senhor dar esperança a Maria Helena dar alegria, dar preenchimento no coração pois estar contigo é muito bom, Senhor, muito prazer hoje e nós estamos aqui mais uma vez, sentindo, Senhor esse prazer indestrutível, Senhor, essa paz que vem de ti pois a nossa confiança está afinada em ti e por isso nós tomamos tanto por confiar em ti que tu pode despertar o caos, tu pode dar força para levantar aqueles braços e as pernas, tu podes tirar dele daquela UTI o mais rápido possível é nisso que nós acreditamos pelo fato de tu medir as águas dos mares na concha das suas mãos esse Deus grandioso, um impotente, um impresente, um insciente que com apenas um pensamento, um sopro, uma fala, um gesto o que quiser pode levantar o carro daquela maca e trazê-lo para esse apartamento e reabilitar e nos capacitar para reabilitar ajudar a fortalecer a treinar aquele pulmão dele em nome de Jesus, amém Pai, nos oriente, Senhor a termos discernimento e sabedoria para esse estudo de hoje nos oriente, meu Deus, nos danda a direção e firme a nossa fé cada vez mais como é bom te servir como é bom clamar o teu nome como é bom firmar a confiança em ti porque por mais difíceis que estejam as coisas nós sabemos que o Senhor é que nos sustenta nós sabemos que é o Senhor que nos guarda e tem de bom ânimo eu venci o mundo não é assim que está escrito nas escrituras e nós sabemos, Pai que estamos vencendo uma batalha por dia mas o final dessa guerra é nossa porque o Senhor está conosco o Senhor não desamparra o filho teu oh, meu Deus, obrigada por encher nossos corações de esperança obrigada, Senhor, por nos firmar por me encher cada vez mais de fé e me dê, Senhor sabedoria que eu possa levar esse conforto pra minha família também pra que eles estejam firmados em ti para os meus tios, meu avô meu madraço, meus irmãos porque nós sabemos, Pai que o Senhor está lá com o meu Pai aqui na terra o Senhor está cuidando dele a sua legião de anjos está ali naquela UTI e cada dia que passa, Senhor é uma vitória porque o Senhor colocou as mãos e nós sabemos, Senhor que tudo tem a sua permissão eu não sei o que vai ser hoje na ligação que eu vou receber mas eu sei que o Senhor está no controle e isso me acalma independente do que for obrigado por nos sustentar até aqui, Senhor nos dê discernimento pra esse estudo e nos capacite dia após dia Pai, para tuas maravilhas tudo pra honra e glória do seu nome eu te agradeço em nome de Jesus pode ligar continua forte na palavra de Deus fala seja forte e corajoso então, continua você já pescou ontem hoje vai ser um dedinho ou a perna ou a mão algo que os médicos possam ver Deus já viu Deus já sabe mas algo que eles possam ver nós sabemos que está mais perto do que nunca a sua volta hoje é 20 de agosto e eu acho que ainda não tem isso tá bom? só continua eu vou, com sua visão eu vou, com sua visão, alegrar nossos dias é cadê a outra? aqui esse aqui é o Salmo quando ele fala, né passaremos por muitas aflições muitas angústias muitas dificuldades já passamos se a gente olhar nossa vida pra trás já tivemos muita e essa que a gente está passando agora não vai ser a última ainda vamos ter mais mas quando ele fala eu venci o mundo e nós estamos com ele então quando ele vence o mundo nós vencemos também e já sabemos que somos vitoriosos em Cristo que é a vitória maior e essa guerra ela já foi vencida porque Deus é fiel e ele não desampara os seus e louvado seja o nome de Jesus especificamente no caso agora do meu pai cada dia que passa eu tenho mais certeza e mais confiança porque o amor de Deus nos sustenta e tem me dado força a mim, a você e versículos a gente vai abrindo eu fui procurar um outro versículo aí eu abri a Bíblia só abri ela pra olhar e eu abri em Salmos 36 5 e 39 no 36 não, eu abri é, isso mesmo esse Salmo eu não tinha programado ele mas na hora que eu abri essa Bíblia aqui abri bem no 36 aí eu fui ler por curiosidade e aí você tinha sublinhado o 5 e no 5 fala assim ó Senhor Deus o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens e nessa versão aqui ela fala é onde você sublinhou que é a da nossa são 36 5 e aí e aí e aí A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens. A tua fidelidade. E no 37, que aí agora você falou, a gente sempre lê um antes ou um depois. 39 fala, vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. E é Deus que tem nos sustentado dia após dia. E vem do Senhor a salvação dos justos. Deus está cuidando. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempo de aflições. Você vê como é bom poder confiar nesse Deus, né? Os justos, ele significa os filhos dele. E aí vem a tristeza, porque nós não estamos uma bolha. Nós estamos propícios a qualquer coisa. Acidente, doença, roubos. E a coisa já está acontecendo. E vai acontecer mais coisa. É. Só que aí nós temos uma esperança tão grande, um Deus tão poderoso, que acalma o nosso coração. Acalma. Não era assim que estava no final? É. Ele fala assim, o Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempo de aflições. E nessa versão fala que é o justo, né? E Ele é a nossa fortaleza. E esse salvar vem... Não é que tudo vai dar certo. Pode roubar uma coisa e nunca mais achar. É o salvar para a vida eterna. É uma esperança em Deus que se roubou, roubou. Que se aconteceu coisa ruim, aconteceu. Mas nossa esperança não está nas coisas dessa terra mundana. Está na esperança do que há de por vir. Não é? É. Não é o que está aqui. E nesse sim, com a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, até a tua fidelidade. Depois fala, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Que Deus nos cuida, né? E Ele está sempre, geração a geração, antes e depois de Cristo, preservando o que são seus. Nunca teve um momento na história que acabou, não tinha cristão. Então, é isso que é o preservar, não é? Isso. 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 Salmo 86, 11 Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei nas tuas verdades Nessa versão tá como? Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça e eu te obedecerei fielmente Ensina-me a te servir com toda a devoção Aí você pergunta, mas como que vai me ensinar? Deus não tá aqui pra falar em voz audível? Vai ser o quê? A própria palavra de Deus é o ensinar a obedecer É o ensinar a servir É o ensinar como ter devoção Porque o que tem aqui nesse livro é a palavra de Deus